O André vai construir a base da música, como a gente fazia nos anos 80. Tem certas coisas que a gente não deve abrir mão. A música tem que chegar sempre fresquinha pra vocês. A música tem que chegar sempre fresquinha pra vocês. Linha de baixo, bateria. Certo? Isso, qualquer software que vocês baixam, qualquer aplicativo faz isso. Então é isso que nós estamos fazendo. Não tem segredo. Baixo, bateria. Agora o André tá pensando. Pisou um pedal verde aqui, que eu não sei pra que serve. Tá fazendo a rhythm guitarra, a guitarra rítmica, né? Adicionando colorido harmônico pra essa base de baixo bateria que a gente já tinha antes. Eu peço desculpa, a gente tá com um problema de chapéu. Essa outra rhythm guitarra que ele tá fazendo, ela expande a harmonia, né? Expande a harmonia. Quer dizer, não é só porque uma música é gruvada que ela tem que ser monótona, harmonicamente. É um só, tipo um arremedo de só. É pra cantar? Não pode ser, não pode ser, só pode ser. Só pode ser, só pode ser, não pode ser. Posso tá certo ou tá errado? Posso ser preto ou esburguiçado? Ninguém é torto ou muito certo? Quando se olha bem de perto. O tempo vai, o tempo vem. Caminho mal, caminho bem. Não tem saída pra ninguém. Dentro do estabelecimento. Vai na paz, tudo bem. Sem problema nenhum. Com os anjinhos do céu, mais xangô e iogô. Três, quatro. Com os anjinhos do céu, mais xangô e iogô. Com os anjinhos do céu, mais xangô e iogô. Com os anjinhos do céu, mais xangô e iogô. Com os anjinhos do céu, mais xangô e iogô. Posso ser preto, posso ser álcool. Ser cabeludo, ser meio calco. Posso ser rico e posso ser álcool. Quero morrer, querer ser salvo. Eles despremeem minha cuca. Pra minha mente virar suco. Mas nada vai destruir nunca. O meu desejo forte e bruto. Vai na paz, tudo bem. Sem problema nenhum. Com os anjinhos do céu, mais xangô e iogô. Três, quatro. Três, quatro. Fúria, criação, amor. Fúria, criação, amor. Fúria, criação, amor.